E aí, Atômicos, tudo bem? Uma das coisas mais legais que aconteceu aí nos últimos 10 anos, 20 anos, né? Que eu já venho acompanhando aí há 20 anos ou mais, foi o desenvolvimento das impressoras 3D. Antigamente a gente chamava de prototipagem rápida. Hoje a gente fala sobre impressão 3D. Será que vale a pena ter uma impressora 3D? Será que vale a pena você investir numa impressora pra você ter em casa? Porque afinal, pô, com a impressora 3D é só baixar um arquivo e imprimir, correto? Vamos ver como é que isso daí funciona. Quais são os principais pontos positivos e negativos que tem nisso? E não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha que é importante pra gente. Aperte o sininho pra receber mais notificação. Acompanhe a gente no Atomcast e roda a vinheta! Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário em design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. Uma das ideias que a gente teve quando a gente fundou a Atom Studios, que vai aí pro seu quinto ano, foi tentar montar uma empresa que conseguia pegar a inteligência do design. O design é o cara que vai pensar produtos, serviços, pras pessoas e como as pessoas, né? Então, ao contrário do que muita gente possa achar, eu sempre bato nessa tecla, é importante dizer que o design não é aquele cara que desenha, o design é aquele cara que projeta. E uma das ferramentas de projeto é o desenho, assim como a outra ferramenta de projeto é a inteligência de produção, assim como pode ser a pesquisa, tem vários setores, tá? Nesse meio tempo, um dos aditivos, um dos commodities mais interessantes que começou a criar o mercado e foi fundamental pra quem principalmente é designer de produto, como é o meu caso, foram o desenvolvimento das impressoras 3D. A gente tem hoje no mercado milhões de impressoras, várias impressoras de todo tipo, todo modelo, tamanho, você tem orbital, você tem após, você tem filamento, tem com resina, tem de metal, tem de cerâmica, tem um monte de impressora, até de comida, né? Você tem as impressoras. É que muita gente fica se questionando, será que vale a pena ter uma impressora 3D? Qual modelo que eu compro? Compro o filamento? Às vezes as pessoas acham que fazer uma impressão 3D é muito parecido com fazer uma impressão, por exemplo, na sua impressora de papel. Lembrando que o papel, ele já tem a superfície, é o papel e daí eu imprimo uma tinta. Então eu tiro da tela e imprimo no papel. A impressão 3D, ela é um pouquinho mais complexa pra isso. E apesar do filamento ser muito barato, a gente falando agora só de impressora, só do estilo que é com filamento. Essa impressora com filamento, você compra rolo de filamento por R$150, R$120, R$1 quilo de material. Ó, essa peça, nesse tamanho que tem, que é de uma lumináriazinha que a gente criou, inclusive na corte a laser eu mostrei essa lumináriazinha, isso aqui pesa 30 gramas. Poxa, quantas eu consigo fazer com 1 quilo de material? Muita coisa. Você pode pensar e fala, poxa, sai super barato, sai centavos. Só que ter uma impressora 3D não é somente você ter uma impressora igual a impressora de papel, que você tem diversos programas que podem imprimir. Você tem que pensar muito bem o que você quer fazer. Ao contrário do que muita gente possa achar, a impressora 3D, ela é muito legal, ela é bacana pra caramba, ela agiliza muito o processo e auxilia, mas hoje eu acho que ela tá muito mais no nível do curioso do que do efetivo. Ou seja, se eu pegar qualquer boneco que eu tenho aqui, até esse daqui, se eu for pegar e imprimir esse bonequinho na impressora, eu consigo? Consigo. Agora, pode ter certeza que o bonequinho vai sair muito mais caro, talvez 10 vezes mais caro do que esse daqui. Porque as pessoas costumam não perceber o seguinte, que eu tenho que imprimir e depois eu tenho que pintar, eu tenho que dar o acabamento, eu tenho que, às vezes, montar, porque não dá pra imprimir tudo de uma vez, e isso acaba sendo mais caro. Em relação a produto, em relação a quantidade de material que vai nisso daqui, pode até sair mais barato do que esse material. Não sei se necessariamente sairia, eu acho que esse aqui sairia até mais barato. Mas vamos dizer que os dois saem pau a pau, ou a quantidade, o custo do material. Mas quanto custa depois pintar? Quanto custa você fazer todo o acabamento? Quanto custa você deixar a peça toda lisinha, polida, bonitinha, igual essa daqui, com os detalhes que tem? A gente, às vezes, costuma não ver o quanto de custoso é isso. Então, muita gente pensa em comprar uma impressora 3D e fala, nossa, eu vou economizar. Na verdade, você não vai economizar. Você tem que comprar se você for um entusiasta para a impressão 3D. Ou, o que a gente sugere também, se você for um designer, um designer de produto, ou alguém que está fazendo uma decoração. Porque daí você realmente está pensando a impressora não como mais um elemento, um gadget na sua casa, mas como um processo de fabricação, um processo de produção. A máquina de impressão 3D, ela é um robô. E ela funciona nos três eixos, X, Y, Z. E ela tem um monte de parâmetros para que ela funcione. Então, você tem que sempre estar deixando a cara libradinha, bonitinha, tomar cuidado com ela. Tem até algumas, eu tenho até uma aqui, que é a Cube 3, que é da 3D System, que ela é mais caseira, no sentido que eu não tenho que praticamente fazer nada com ela. Mas, eu tenho que comprar um cartucho proprietário, eu tenho que pagar por esse custo, ela tem algumas limitações, apesar de sair muito boa. E tem uma outra questão que as pessoas, às vezes, não levam em conta, que é o tempo de impressão. Ah, vou fazer um bonequinho, vou baixar um bonequinho, um modelo na internet e vou imprimir. Nossa, vai sair mais barato. Entre aspas. Porque demora, às vezes, quatro horas para você imprimir, eu estou falando uma peça rápida. Duas. Quatro horas é uma peça rápida, que você imprime. E, na verdade, ela vai sair mais cara do que se você achasse a mesma peça, o mesmo boneco, para comprar. Por mais que esse boneco custasse R$300, R$400, você faz um boneco grande, daí vai custar R$300, R$400, não, eu passo na internet e mando imprimir, cara. E para montar? Então, isso eu acho que é o ponto mais importante. As impressoras 3D, elas têm de vários modelos, aceitam hoje vários tipos de material, a gente está falando de PET, está falando de PLA, plástico com madeira, plástico com metal, os materiais que são emborrachados, você tem diversos materiais, que você pode imprimir. E isso é muito legal. Mas, tem que ficar muito claro que a impressora 3D, ela é muito mais uma ferramenta igual uma tico-tico, igual uma serra de fita, igual uma furadeira, que é um objeto que ela vai servir para te auxiliar em alguma ação. Agora, se você é entusiasta e quer ter, claro que vale a pena. Se você quiser brincar, é óbvio que vale a pena. Mas aí vem o segundo ponto, que eu acho muito importante de se falar na impressão 3D. A questão da construção do modelo tridimensional. Não adianta você ter uma impressora 3D só achando que você vai achar um monte de modelo na internet e mandar imprimir. Você depois de um tempo vai começar a perceber que a sua brincadeira, que é divertida, é legal, é gostoso, você vê o negócio surgindo, na verdade, não está te dando nenhuma vantagem. Se você vai fazer a conta ali na ponta do lápis, sai mais caro do que se eu comprasse a mesma peça, por exemplo, injetada. Quer dizer que é de todo mal? Não é de todo mal. Uma coisa que eu achei legal que é interessante para esse tipo de processo. Tem alguns sites, alguns lugares que você entra e você quer fazer um suporte para um controle de TV. E o controle de TV ele varia o tamanho dele. E o cara fez ali no site um esquema que você coloca qual é a largura e a altura do seu controle, ele já faz, ele já deixa o desenho no tamanho certo e na hora que você baixa esse arquivo em STL, você imprime já para caber na seu, exatamente no seu controle. Só que o mais curioso é que se você pegasse e fosse achar esse produtinho aí no mercado, ele provavelmente ia ser mais barato do que esse impresso. É o ponto que eu estava chegando nesse caso. É interessante você saber algum software 3D. Você vai precisar saber mexer. Para você fazer alguma coisa nova, realmente começar a criar ou baixar um arquivo, é legal você saber. Programa 3D para poder acertar, cortar a peça, alinhar e assim por diante. Não adianta só você pegar um arquivo STL. Se só for depender disso, de você baixar, você tem que procurar um arquivo que é ideal e daí muitas vezes o que está acontecendo são arquivos muito bons para serem impressos, geralmente de personagens, as coisas, são pagos. Você vai pagar aí 5 dólares, 10 dólares para um arquivo, para um boneco, uma bonitinho, super bem feita, às vezes até com a mão do próprio artista que criou, o que não é um problema. Mas o que eu estou querendo dizer é que a impressão 3D é muito legal, tem as impressoras, é uma coisa muito boa, mas você tem que pesar muito bem se vale a pena. Ela é boa para quem trabalha com isso. Por exemplo, eu trabalho com isso, criação de produto, eu tenho que fazer teste, impressão, é perfeito. A agilidade que isso dá em relação ao que se dava antes de protótipo, então, vou fazer o protótipo dessa peça aqui, por exemplo. Essa peça foi pensada para ser impressa, inclusive tem uma luminária Cocoon que a gente criou, foi a primeira peça da Atom Studios que a gente criou lá atrás pensando sobre meio de produção, que a gente já ganhou alguns concursos e participou de outros e foi selecionado para mais alguns. Foi uma peça bem vencedora porque ela pensou a impressora como um método de produção e não simplesmente eu vou imprimir a luminária lá. Então, qual é o método? Quais são os limites? O que eu tenho que fazer? Nesse sentido, ela foi fundamental. Tanto que a gente tinha a intenção de realmente ter várias impressoras e começar a projetar produtos para esse tipo de máquina produtiva que é a impressora 3D. O mais importante então desse processo todo é você compreender o que realmente você quer fazer com a impressora. Se você quer usar ela, quer ter ela por uma questão de achar legal, achar bacana ter, de repente você vai usar, achar curioso, saiba que é mais um gadget que você vai ter e se você não se desenvolver nas outras coisas, ou seja, entender como funciona a impressão 3D, como é que funcionam as camadas, como é que funcionam todos esses processos, no fundo, você só vai pegar arquivos da internet e mandar imprimir. Então você vai, basicamente, é como se eu pegasse um quadro da internet, uma imagem da internet e mandasse imprimir. Não estou criando nada. Para criar, você vai ter que saber pelo menos mexer em algum software 3D. E software 3D tem um monte de graça que serve para você criar peças. Mas fora isso, você tem que entender também como é que é o processo que a impressora 3D pensa para poder produzir. A impressão no papel, ela não funciona com pontinhos, você tem a agulha lá que vai passando os pontos, você até com uma lupa você enxerga os pontinhos que são feitos na folha pelo processo de quadricromia. Então ele vai imprimindo de cima para baixo e depois te dá a folha completa. A impressão 3D também tem esses truques. Então também não é qualquer coisa de qualquer forma que você imprime. Você também tem que pensar em otimizar. Não adianta nada você fazer uma impressão e de repente a quantidade de suporte que é o que segura esse produto no lugar é maior do que a quantidade de plástico que eu estou usando no produto mesmo. Não vale a pena. Então você tem que entender o processo que é uma deposição de camada sobre camada. E ter um software 3D ele é muito importante para você conseguir de repente criar alguma coisa nova. O legal da impressão 3D é você realmente poder botar sua cabeça para viajar para pensar para achar soluções para criar uma tampa para criar uma soluçãozinha um engate alguma coisa totalmente sua que você realmente criou para resolver um probleminha e imprimir. E daí para você fazer isso é importante você saber um programa um software 3D. Esses são os principais pontos da impressão 3D. Agora se vale a pena ou se não vale a pena vai depender realmente do seu uso. É uma máquina bacana hoje em dia estão com custos muito bons. Eu cheguei a ver a última vez uma impressora 3D por R$ 800. Tinha toda desmontada e você montava ela. E funciona? Funciona. Quanto tempo de vida? Quanto tempo? Vai depender de muita coisa. Vale a pena se você ou for realmente entusiasta acredito eu ou se você for usar isso e for te auxiliar como uma ferramenta de trabalho mesmo. Como uma impressão você precisa saber alguns softwares que vão ser interessantes para você realmente começar a criar produtos e realmente falar que a impressora 3D te resolveu muitos problemas que você tinha aí de pecinha que você imprimiu para resolver um probleminha ou outro até para deixar mais bonitinho alguma casquinha que você quer colocar algum componente eletrônico e assim por diante. Beleza? Se vocês curtirem avisa aí escreve para a gente porque daí a gente explica como é que funciona mais tecnicamente a impressão 3D. Espero que tenham gostado dá joinha que é importante demais para a gente não se esqueça de se inscrever no canal aperte sininho para receber mais notificação ouça nossos podcasts nos siga no Instagram underline Atom Studios ou no meu Instagram Hulk Janelli e até a próxima. E aí 12